E continua internado em estado grave na Santa Casa de Arasatuba o motociclista de 20 anos que sofreu um acidente de moto na cidade. A batida foi nesse cruzamento do Parque Industrial de Resíduos Sólidos. De acordo com a polícia, o motorista do caminhão de 72 anos invadiu a preferencial. O motociclista tentou frear, mas por conta da quantidade de água acumulada na rua não conseguiu. Derrapou o veículo e só foi parar embaixo do caminhão. O licenciamento da moto dele estava vencido. A vítima foi socorrida contra o matismo crâniano e hemorragia interna. Já o motorista do caminhão não ficou ferido.